Forró do Bom Forró do Bom é verdadeiro pra se brincar no forró deles Não precisa acender velho e nem tampouco o candeiro E é forró do bom, é coisa de lá Que ao som do fôlego a gente veio só raiar É assim que nós gostamos e não tem reclamação Que o forro no escuro agora é badalação E é badalação, mas é badalação E é badalação Que o forro no escuro agora é badalação Mas é badalação E é badalação Mas é badalação Que o forro no escuro agora é badalação É assim que nós gostamos e diz que é bem melhor Pra se dançar forró sem preocupação Nosso forro não era, mas agora é Pra gente curtir o som, ele é badalação E é badalação Mas é badalação E é badalação Que o forro no escuro agora é badalação É badalação Mas é badalação Mas é badalação Que o forro no escuro agora é badalação Isso é forró do bom É do verdadeiro Pra se brincar no forró desse Não precisa acender pele nem por todo canteiro Isso é forró do bom É verdadeiro Pra se brincar no forró desse Não precisa acender pele nem por todo canteiro E é forró do bom É coisa de lá Que ao sul do fó E a gente veio só raiar Essa que nós gostamos E não tem reclamação Que o forro no escuro agora é badalação Que o forro no escuro agora é badalação É badalação, e é badalação Que o forro no escuro agora é badalação É assim que elas gostam, se diz que é bem melhor Pra se dançar forró sem preocupação Nosso forro não era, mas agora é Pra gente curtir o som, ele é badalação Mas é badalação, mas é badalação E é badalação Que o forro no escuro agora é badalação Que o forro no escuro agora é pra gente